Hoje no encontro com o autor eu vou conversar com o advogado da União e diretor da escola da AGU, Jefferson Carus Guedes. Ele vem ao programa falar sobre a obra Nos Limites da História, a construção da Advocacia Geral da União. Olá Jefferson, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado também pelo convite. Jefferson, eu queria que você começasse falando sobre a importância da AGU no ordenamento jurídico do Estado de Direito. Principalmente a partir da Constituição de 88, a consolidação da AGU se dá por esta dupla função de atendimento ao Estado brasileiro. Primeiro na consultoria e no assessoramento ao Poder Executivo e aos demais órgãos do Executivo, ministérios por exemplo, e também na defesa judicial do Estado, na representação judicial em juízo. Esses são os dois braços e as duas atividades mais importantes da AGU que se consolidaram a partir de 1988. A obra tem uma parte histórica bastante interessante. Nesse sentido, como é que foi o processo de surgimento da advocacia pública no Brasil? A advocacia pública não surge, evidentemente, na Constituição ou a partir da Constituição de 88. Ela tem precedentes importantes que vêm desde a história colonial brasileira e se fortalece no Império e se consolida seguramente desde a República. É na República que é criada a Consultoria Geral da República e a Procuradoria Geral da República. E esses dois órgãos, durante cerca de 90 anos, os primeiros anos da República, exercem essa dupla função que depois se funde na Advocacia Geral da União a partir de 1988 e concretamente a partir da lei orgânica da Advocacia Pública em 1993. Agora, a Constituição de 88 foi um marco para a AGU, não é? Não só porque instituiu a Advocacia Geral da União, mas também porque desmistificou uma certa confusão de função que havia com o Ministério Público. Fala um pouquinho sobre isso. No plano do ente administrativo União existia essa confusão. A atividade consultiva era feita exclusivamente pela Consultoria Geral da República, que teve nobríssimos consultores gerais, vários ministros supremos, inclusive. E a tarefa de defesa judicial era feita pelo Ministério Público Federal, desde o princípio da República e desde a criação da Justiça Federal. E ao mesmo tempo em que este Ministério Público Federal cumpria também a função, hoje muito bem reconhecida e bem exercida pelo Ministério Público, que é de representante da sociedade e acusador nas ações penais. A ambiguidade se dava, e ela foi notada pelo Procurador-Geral da República Sepúlveda Pertence, depois o Ministro Supremo, nas situações em que um procurador ou dois, em determinadas situações, se degladiavam em polos opostos de uma mesma ação. Um defendendo a sociedade e representando o Ministério Público com a característica de hoje, e outro defendendo o Estado brasileiro e alguma política do Estado. Então, havia essa ambiguidade, essa função bifronte, como diz o Ministro Sepúlveda Pertence, e que foi corrigida pela Constituição de 1988, separando, dando com exclusividade a função de defesa da sociedade e o Ministério Público, e a defesa do Estado, esta sim, aí a Advocacia Geral da União, que unifica agora a consultoria geral e a defesa do Estado na representação judicial. E, Jefferson, agora eu queria falar um pouquinho sobre a lei orgânica da AGU, mas pode ser no próximo bloco? Pois não. O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já!